Teremos um fim de semana aí de praia para todas as nossas regiões, chuvinha lá para a região oeste. E aí, a gente tá aqui mostrando para vocês, o pessoal curtindo praia, tá um dia delicioso, tá um pouquinho nublado e a dona Maricotinha já tá fazendo a festa por aqui. Dona Maricotinha, cadê você, Maricotinha? Eu tô aqui conversando com a galera, gente, já encontrei, argentinos, uruguaios, gaúchos, a nossa praia acolhe todo mundo, né, Galega? Tem gente de tudo que é canto aqui, né, Maricotinha? Mas agora que tá bem largo, pode vir todo mundo que agora largou mesmo, né? Tem um monte de espaço ainda pra pegar, aqui tá bom pra trazer rapaz pequeno, porque as crianças gostam de correr na areia, né, assim tá bom, tá fácil, né? Então vamos andar pela aí, vamos. E essa boia aqui, Maricotinha? Depois vou dar um quengo. Vai dar um quengo? Vou dar um vergonha. Um vergonha? Chega ali, dá-lhe pau. Aí como eu não sei ainda, só sem nadar, cachorrinho. Só cachorrinho. Não sei nadar, muito bem. Olha, olha, vem cá, estepou. Uruguai, Uruguai, Uruguai. Mas nós vamos andar pela aí pra conversar com as pessoas, né, pra saber o que que eu estou achando desse alargamento. Canavieira é outra canavieira. Mas então vamos dar um rolê aí, vamos conversar com a galera? Vamos lá então, Maricotinha. Aqui tem uma galera já, ó. Olha aí, querido. Argentino, hola, que tal? Como tem passado? Pelo que sim, pelo que não. Oste também, né? Hermoso, venimos, eu estou com minha novia, com... Minóvia? Vem cá, a novia, a novia. A novia que ele está pegando, né, a novia? Resistência Chaco. A Chaco, o que é que ela checa? A resistência. Ela tem resistência checa. Ela não está querendo, né? Vem cá, querida. A pessoa está com resistência checa. Vem cá, nega, vem. Ela não entende? Vem cá, que linda, ó, bonita. Parece uma tainha ofada, gente. Olha que linda. Vem cá, querido, vem cá. E pertinho. Qual o teu nome? Deora. Deora? Deora. Ah, Deora. Deora está gostando, ó, cá? Sí, sí. Muito bem, louca, na viera. Muito bem, muito bem. A playa tudo bem, bonita? Muito bem. Encantada? Encantada. Encantada. E o novio, o novio, encantada com o novio? Sí, sí, encantada com o novio. E o que ele diz que tu estás resistente a checa? Que que é isso? Sou de resistência a checa, argentina. Ah, argentina. Eu e comodoro, o sul da Argentina. O sul da Argentina. Ele já tem filhos? Não, não. Não? Não tem ainda? Não. Bambito, chico. Tem chico? Tem chico? Ele não tem chico. Então, a gente vai passar para outro, porque ele não tem chico. Tá bom, querido? Obrigada pra vocês, tá bom? Que você vai lá em casa comer uma cocorôca d'água, vai lá em casa comer uma cocorôca d'água. Maricotinha, eu tô aqui dando um rolê na praia também. Olha que linda. E tem uma galera que veio de longe. Foi? Aonde? Campo Grande. Campo Grande! Vieram aqui e estão tomando um tererê na areia. Vamos falar com ele? Vamos! É esse povo aqui, ó. Aê, casa querida! Ai, ele chupa aquele negócio. Isso aí é gelado, é quentinho? Geladinho. Ah, tá, porque tem gente que gosta de chupar quente, né? Não, esse é geladinho. Esse é geladinho, pode dar uma chupadinha? Pode. Com licença. Ô, Tibera, já trepé, agora vou chupar. Ah, gostoso. Dá uma refrescância na gente por dentro, né? Dá. Tem que chupar tudo ou é só um pouquinho? Até o final. Chupa até a cepa. Até. Delícia. Bem gostoso mesmo, Cosa. Qual é o que tem aqui dentro pra chupar, pras pessoas saberem? O que vocês botam? É erva mate. Ah, erva mate. Porque ela é grossa. É a mesma do chimarrão. Ah, tá. Só que daí vai água geladinha. Vai água geladinha. Boa, muito gostosa. Você vier de onde? De Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ai, Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos, tá? Obrigada. Agora tá bem lá. Se quiser trazer mais gente, pode. Tá, querida? Tá bom, obrigada. Antigamente não podia muita gente, agora pode. Mas tem, olha, vamos ali. Olha só, gente. Que coisa gostosa. Quem é que não vai pra praia e não quer tomar uma coisinha? Ah, um brinquezinho. Vai bem, né? É, já tomei um ali. Vem cá, vamos conversar com esse povo? Vamos. Vem cá, deixa eu descobrir o nome. Como que é teu nome? Maria. Maria? Maria. É a minha chará. Aí, querida. Você é o? O Paulo. O Paulo e a Maria. O Paulo e a Maria. A Maria já tá falando até a Argentina. Ela diz tudo bem. Vem da onde, Maria? Sou gaúcha de alegre, tche. Alegre, tche. Ai, eu tô com a espora, né? Mas moro já há 20 anos aqui. Ah, já moro há 20 anos. Já sou gaúcha já. E aí, o que tu preparas aí, Maria? O que mais as pessoas gostam de beber? Tudo. Tragos? Bastante. Tragos? Sim. Olha só que copão bonito, gente. Ô, louco, quanto é que custa o desse aqui? É, com a bebida, 30 reais. 30 pila, mas ganha o copo? Ganha o copo também. Ah, tá. Ah, porque senão... E sem a bebida fica quanto? Sem a bebida, 15 reais. 15? Tu tens cardeneta pra anotar, não? Sim, temos também. Anota na cardeneta? Claro, maricotinha, claro. Ah, bota aí, eu pago tudo. Ou sou pô, mas sou pagadeira. Tudo em dia, tudo em dia. Tudo em dia, eu não fico devendo nada. Temos um trago muito bom aí. Quê? Vem uma vez, toma sempre. Maria, vamos encarar esse trago aí, Maria. Vamos encarar esse trago, vamos ver? Vamos ver qual é? Eu topo. Tem álcool também, pode ser de boa. Pelo enquanto nós vamos tomar sem álcool, mas depois nós queremos o álcool. Sem álcool, né? Melhor, né, maricotinha? Meio dia. Se o tibero ver essa barraca aqui, minha filha, se o tibero ver, ele já se assenta aqui do lado, não sai nunca mais. Vai contigo onde tu for e vai atrás. Mas tem tudo. Tem vitamina, né? Tem banana, tem tudo, né? Tudo, tudo. Delícia. Que delícia. Então, eu e a maricotinha, vamos tomar esse trago aqui e a gente vai voltar com você aí no estúdio, viu, Fernando? Passando vontade, porque esse drink aqui geladinho, né, maricotinha? Fernanda, vou levar só uma sobrinha pra ti, querido, tá? No final. Tá bom, querido? Vamos beber um drinkzinho. Vamos tomar um drinkzinho. Só numa boa. Vai lá, maricotinha de boia. E de meia, hein? Vocês viram? A maricotinha tá de meia na praia, minha gente. Olha só, com esse calor todo. Agora lá estão elas, ó. Vamos se refrescar e daqui a pouco o seguinte. É uma pausa só e já já eu volto com elas de lá em Canas Vieiras nesta sexta-feira.